Opa, e aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Micael e na sacada de hoje eu queria falar sobre como melhorar seu desempenho na faculdade. Pode parecer clichê algumas coisas que eu vou falar, mas muita gente ainda se dá mal por conta disso, chegando no final do semestre e tá naquele desespero. Então, vamos lá! E o primeiro ponto pra você ter um bom desempenho na faculdade é bem simples, bem clichê, eu nem devia estar falando, mas eu vou falar, vou ressaltar, porque ainda tem muita gente que incide nesse erro e acha que depois vai conseguir recuperar ao longo do semestre, mas se dá mal. Evite faltar na faculdade. Você faltando, você perde conteúdo, as matérias são cumulativas e depois você não consegue entender o resto da matéria. E a segunda dica, copie a matéria no caderno. Enquanto o professor tá dando a aula, vai copiando, acompanhando, escrevendo. Isso ajuda muito na absorção da matéria, do conteúdo e evite tirar foto pro celular, porque você tirando foto, muitas vezes você nem vai sequer olhar ou passar depois pro caderno. E com isso, você diminui muito a sua absorção e o aprendizado. E a terceira dica, não seja tímido, pergunte, tire suas dúvidas. Eu vou resumir ela em apenas uma frase, não vou nem me estender muito. Vale mais você passar 5 minutos por burro do que uma vida inteira. E o quarto ponto que vai ajudar no seu desempenho na faculdade é estudar todos os dias. Coloque isso na sua rotina. Parece os pais falando, o professor falando, mas é fato, é comprovado, ajuda muito. Uma dica pra isso é pegar, estudar a matéria do dia anterior, dar uma revisada, refaça alguns exercícios, uma horinha por dia com certeza vai te ajudar no final do semestre. E a quinta e última dica pra você melhorar definitivamente o seu desempenho na faculdade é estudar fazendo resumo. Faça resumo da matéria inteira e vai fazendo aos poucos. Se você fazer aquilo que eu falei, de estudar todos os dias, revisando a matéria do dia anterior, fazendo resumos, no final, quando você vai se preparar pra prova, é muito mais fácil porque você já vai ter o resumo de toda a matéria. Bom pessoal, parece muito clichê tudo o que eu falei, mas é a pura verdade. Por mais simples que pareça, muita gente não faz isso e ajuda muito cada um desses pontos que eu destaquei aqui pra vocês. E se você gostou dessa sacada, se você tem alguma outra dica que você faça e dá certo no seu dia a dia de estudo, deixe aqui nos comentários, eu quero saber, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, não perca nenhuma sacada. Todos os dias, por 99 dias, eu e meu sócio Eduardo Cavalcante, a gente grava vídeos com ideias, com sacadas, com insights pra compartilhar e tentar ajudar de alguma forma o seu desempenho na vida profissional, na engenharia. Você pode ouvir também essas sacadas por podcast, pra iPhone, pra Android, é só buscar lá, Sacadas de Engenheiro. Ah, e não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra eu saber, tá bom pessoal? Um grande abraço e até a próxima sacada!